Sega 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é o que você acha? Ei! Onde estou? Ser de um mundo distante... Desculpe-me a minha chamada brilhante! Oh, eu entendo! Não tem problema! Eu estou acostumado a coisas assim! Não, não! 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 Eu lhe darei chão! Descubra-me a eles! Descubra-me a eles! Vamos lá! Vamos! Vamos? Ela é o rei do rei! O rei do rei do rei do rei! Sim, mas... Sem o rei do rei, nós não somos nada! Mas ainda, o rei... Ele mudou... E esse rei... E esse rei... Leia! Swing away! Usa um combo swing! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL